Acontece que os deputados foram fazer uma diligência, assediando esses acampados, os membros do movimento, achando que eles iam encontrar o quê ali? Entraram na barraca das pessoas cometendo abuso de autoridade, inclusive, porque não havia autorização para isso. Se aquilo é a moradia daquelas pessoas, ninguém pode entrar na casa de ninguém indevidamente. Vocês mesmos saem espalhando por aí que seríamos nós que fazemos isso. Foram vocês que fizeram. Ei, deputado Salles, você que está sonhando em disputar a Prefeitura contra o Guilherme Boulos e nem o seu próprio partido, o senhor conseguiu convencer ainda, vive acusando ele de fazer a invasão da casa alheia e invadiu o barraco, que é onde aquelas pessoas moram. Vocês ficaram chocados, talvez não conheçam... Deputada, ninguém mora naquele barraco. Nós vimos o barraco, estava vazio. É mais um que quer que a PGR faça uma investigação por cortar o microfone, assim como está acontecendo com o presidente. Eu imagino que o senhor esteja acompanhando as notícias da imprensa. Além da Polícia Federal, o senhor vai ter a PGR daqui a pouco. O senhor se controle e não interrompa. E eu quero que o meu tempo seja restituído, presidente, porque eu fui interrompida pelo relator que está aí na mesa. Vai ser restituído. Presidente, meu tempo precisa ser restituído, porque não está... Não, está correndo o meu tempo. Agradeço. Muitíssimo, obrigada, presidente.